E aí, minha gente, tá chegando o final do nosso programa e é claro, a gente não pode deixar de agradecer e rezar pelos nossos companheiros. Mandando aquele alusão especial para os meninos lá da Inova Barbearia, que estão sempre aí nos ajudando. Muita coisa boa, Inova Barbearia, Instituto Inova, tudo coisa para investir aí no talento de cada um. Mandando aquele alusão especial para o pessoal da Comando Autopeças, comandoap.com.br, também já sai lá no site. Olha, o pessoal da King 30X, olha essa roupa que o Padre Periquito está usando, vocês gostaram, gente? King30x.com.br, já sai na loja, já compra a roupa, já entrega na sua casa, é bom demais. E olha, essas botas aqui, Brasil Country Boots, você entra lá, é tudo em inglês, até o Brasil é com Z. Brasil Country Boots, eles mandam a bota, entrega na sua casa, é bom demais correr de vaca brava, montar em cavalo. E ainda deixa você firme, com os pezinhos confortáveis lá dentro. Abração aí, Brasil Country Boots. Ó, gente, aquela alusão especial para o pessoal da Unicom, o Shopping da Saúde. Alô, Ticésar, firma o golpe aí. Também, aqueles meninos lá da Dispar Autopeças do Paranuá. Valeu, Bia Lucimar. E o Aldão, faz um churrascão para nós, menino. Pneus, multirrodas, alegria. Alô, restaurante Jatubá, aí perto de Itapaci. Sempre conosco na evangelização. E aquele abração também para o Omar, lá da Fazenda Três Corações. Lá, Grupo Três Corações, em Campo Norte, Goiás. Ei, coisa boa. Vamos dar uma salve de palmas para os nossos parceiros, gente. Ó, não podemos esquecer da UTB. Alô, pessoal da UTB, aí de Brasília, que está sempre buscando essa plateia linda, trazendo aqui para o nosso programa. Deus que olha vocês. Gente boa. E eu estava lembrando aqui, né, tanta coisa importante para a gente pensar nessa vida. A gente não pode nunca desistir, não pode nunca pensar que a vida vai acabar. A gente tem sempre que viver como se fosse viver para sempre. Mas viver de forma tão intensa como se hoje fosse o último dia. Por isso, nunca desista daquilo que você se propôs. Né? Eu, como padre, estou chegando aqui com 12 anos de padre. Mas teve um começo, né? Foram 10 anos estudando para padre. Agora mais 12 anos como padre. Então, a gente tem que se propor cada dia a ir até o final. Mas sem se preocupar com o ano que vem. Não viver pré-ocupado. Quer dizer, ocupado com antecedência. Não. Um dia de cada vez. E aí, a vida se faz. Porque os passos que nós damos, constroem longas jornadas. Que Deus abençoe você, sua vida, seus propósitos. Que você tenha paz no seu coração. Chegando então no finalzinho. Antes da oração, eu falei para vocês que eu ia contar uma piada, né? Eu estava lembrando aqui. Gente, não desistir. Tem aquela história do Zaqueu. Que era aquele baixinho da Bíblia. Vocês já viram falar nele? Um homem pequenininho que queria ver Jesus de todo jeito. Aí não tinha jeito dele ver Jesus. Porque ele era baixo. Todo mundo tampava ele. Ele subiu numa árvore. Que chama cicômoro, inclusive. Aí ele fez de tudo, subiu naquela árvore. E Jesus passou e ele viu. Um dia, eu estava lembrando. O padre estava contando a história do Zaqueu. Mas aí ele confundiu. Danou chamar Zaqueu de Ezequiel. Aí ele falou. Então, Ezequiel estava lá. Ezequiel muito pequenininho. Queria ver Jesus. Então, Ezequiel subiu na árvore. O coroinha dele muito sabido. Ele falou assim. Padre, não é Ezequiel. Não, é Zaqueu. Puxou a batina dele falando, né? E o padre, então, Ezequiel subiu na árvore para ver Jesus. O coroinha puxando a batina dele. Ele falou. Padre, é Zaqueu. Não é Ezequiel, não. E o padre, para não passar assim, que tinha errado na história, né? Pegou e falou. Então, lá de cima da árvore. Ezequiel viu Jesus passando. E Jesus chegou debaixo da árvore e olhou para ele. O coroinha, padre do céu. É Zaqueu. Aí o padre falou assim. Jesus olhou para Ezequiel e falou. Ezequiel. Desta aí que é na hora do Zaqueu subir. Nem Ezequiel, nem Zaqueu, nem Jesus, nem o padre não desistiu. Por isso, nunca desista. A vida pode ser longa, mas a gente tem que continuar. Amém, gente? Vamos rezar. Colocar a mão no nosso coração. Vamos falar com Deus. Vamos entregar nossa vida na presença do Senhor. Estenda a sua mão. Aí onde você está na sua casa. Peça ao Senhor essa luz para a sua vida. Essa coragem. Esse vislumbre da eternidade. E esse vislumbre de esperança aqui na terra. É isso que a gente precisa ter no coração. Para a gente continuar a jornada. E queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora da Penha. Que reina no altar em Guarim, nos Goiás, minha cidade querida. Rezando por todos os guarinenses. Especialmente os doentes. Meus amigos. O povo das fazendas. Quero mandar um abraço. E rezar especialmente pelo Tibranco. Mas a Madalena. Lá na comunidade Santo Antônio. Que está sempre assistindo o nosso programa. Mandando aquele abração especial também. Para o meu pai. Que está fazendo aniversário. Rezando por sua saúde. Lá na fazenda Santa Luzia. Todos os vizinhos. Rezando pela tia Lourdes. Tia Bastião. Que estão sempre assistindo o nosso programa. Pedindo também a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. A padroeira do Brasil. A nossa mãezinha querida. Que ela interceda e visite você aí na sua casa. Talvez você está doente. Tem alguém na sua família precisando do seu carinho. Da sua ternura. Das suas mãos bondosas. Que curam e que saram. Por isso nós queremos pedir. Ó mãe querida. Interceda a Jesus para que nós tenhamos saúde. Aqueles que estão enfermos. Nos leitos de hospitais. Agora assistindo o nosso programa. Leva alegria Senhor. Pela intercessão. Da nossa mãezinha querida. A padroeira do Brasil. Que ela abençoe a todos nós. Estenda o seu manto sagrado. Nos cubra com ele. E possa também passar na frente. Para preparar nossa jornada. Para a gente nunca desistir. Como ela deu força para Jesus no caminho. Quando ele levava a cruz. Lembra? A quarta estação da via sacra. Jesus se encontra com sua mãe. E nesse encontro. Jesus refaz as suas forças. Depois de ter caído pela primeira vez. Muitas vezes. Você também cai. Eu. Nós somos um povo. Pecador. Mas chamado a ser santo. Vamos pedir a Nossa Senhora. Que nos dê força. Para levar nossa cruz. Mesmo se ela for difícil. Nunca desista. Porque ela pode ser o caminho. Que vai nos levar para o céu. Com certeza. É o caminho que nos leva para o céu. Abençoa Senhor esta água. Que vossos filhos aqui trouxeram. Que seu uso leve todos. A cumprir a vontade do Pai. Seja esta água em suas casas. Um sinal de vossa presença salvadora. Seja também um motivo de fé e confiança. Para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos. Que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos. As águas do batismo. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Beba a sua água benta. Joga aí na sua casa. Põe o dedo. Faz o sinal da cruz na testa. Passe no corpo onde está enfermo. E a presença de Deus se faz através deste sinal abençoado. E eu e o Júnior Ferreira. Como vocês já ficaram sabendo. Que ele é cantador de igreja também. Vamos cantar uma música agora. Para Nossa Senhora Aparecida. Vem para cá Júnior. Vamos nessa. Muito bem. Vocês filmam aí em casa e na plateia. Para nós podermos assistir depois no Instagram. Mostra e marca nós. Vamos ora. Filma aí também na plateia. Os seis. Para nós podermos ver depois. Vamos cantar essa música. Romaria. Homenageando a Nossa Padroeira. Nossa Senhora Aparecida. É de sonho e de pó. O destino de um só. Feito eu. Perdido em pensamentos. Sob o meu cavalo. É de laço e de nó. De jubeiro e de ló. Nesta vida. Corrida. É só. Todo mundo. Sou caipira. Pira por a nossa. Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escorre. Funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão. Minha mãe solidão. Meus irmãos. Meus irmãos perderam-se na vida. Ilumina-me na escorre. Ilumina-me na escorre. E funda o trem da minha vida. Sou caipira. Vira por a nossa. Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escorre. E funda o trem da minha vida. Ilumina-me na escorre. Me disseram, porém, que eu viesse aqui, pra pedir de Rô Maria e prece, paz nos desalento. Como eu não sei rezar. Só queria mostrar. Meu olhar. Meu olhar. Meu olhar. Sou caipira. Pira por a nossa. Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escorre. E funda o trem da minha vida. Sou caipira. Pira por a nossa. Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escorre. E funda o trem da minha vida. Meu olhar. Sou caipira. Pira por a nossa. Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escorre. E funda o trem. Da nossa vida. Tchau, gente. Firmo, guarda e até o próximo programa. $250,000. . Legenda Adriana Zanotto